Nada por ela, eu só não, eu e todos os amigos, essa turma toda aí que você falou Dona Giselda pra gente é assim, muito mais importante do que qualquer autoridade e chefia Ela pra gente é bem mais especial, viu? É uma pessoa muito humilde, mas que tem um coração assim, gigante E que era uma mãe pra mim na rádio, né? Eu chegava, eu levava meus pães, que eu sou apaixonada por pão, levava meus pães na sacola E quando eu chegava lá já tinha Dona Giselda me esperando com um café quentinho, um café gostoso E o abraço dela que me alimentava todos os dias, sabe? Então era aquela mãe que tava doente, tava meio triste E ela chegava e consolava com aquele abraço Sou apaixonada por ela, tô aqui emocionada, de verdade Aí tu tem contato com Dona Giselda? Sim, sim, sempre, liguei pra ela pra desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo Liguei antes de viajar, é uma pessoa que eu sou apaixonada por ela Por Kaline, a filha dela é Dudu, o filho, o Rita, a Nora Então é uma pessoa muito do bem, que eu tenho um apreço gigante, sabe? Vai morar pra sempre no meu coração, com toda certeza Pois bem!